E olha, a polícia prendeu nesta madrugada suspeitos de estupro de vulnerável aqui em Maceió. Segundo a polícia, um dos envolvidos é o pastor. A repórter Maria Maciel vai trazer os detalhes pra gente ao vivo nesse exato momento e vai contar pra gente como tudo isso aconteceu. Maria Maciel, me parece que tem um pastor envolvido com essa estupro, tentativa de estupro. É isso mesmo? Nos atualize. Bom dia. Isso mesmo, Wilson. Boa tarde, boa tarde a todos. Esses crimes foram cometidos por esses homens em 2006 e 2010. Os inquéritos já haviam sido concluídos e agora eles foram presos. Quem vai dar os detalhes pra gente dessa operação que resultou na prisão desses dois homens é a delegada Adriana Gusmão, que é da Delegacia de Crimes contra a Criança e o Adolescente. Boa tarde, delegada. Então, esses homens já tinham se mandado de prisão. Em aberto. Boa tarde. As investigações, os inquéritos policiais foram tramitados aqui na nossa delegacia especializada e eles já haviam sido indiciados, já respondiam o processo criminal e hoje foram presos já por sentença mesmo condenatória nos dois casos. Os dois casos são casos de estupro. São casos diferentes. Um deles ocorreu no ano de 2006 e o outro ocorreu no ano de 2010. E um deles é até pastor da igreja. Ele abusava de uma criança de 12 anos de idade e atraía essa criança pra sua casa. praticava sexo mesmo com essa criança e chegou até a tentar fugir pro estado de São Paulo com essa criança de 12 anos de idade. Isso na época dos fatos. E o outro, com 61 anos de idade, foi preso no bairro do Tabuleiro. Abusava de duas crianças. Uma de 4 anos de idade e a outra de 10 anos de idade. Ele atraía também pro interior da casa. As crianças moravam na vizinhança, ao redor, na casa próxima dele. Ele já conhecia os familiares das vítimas e então ele conseguia praticar atos de abuso no interior da casa. Onde ocorreram essas prisões? No Jacintinho e no Tabuleiro. Agora, um outro mandado de prisão não foi cumprido. A pessoa tá foragida. Também um caso distinto, mas também por estupro. É. Outro caso. Eram três alvos, nós conseguimos êxito em dois alvos. E o outro, nós ainda estamos trabalhando, nós vamos trabalhar pra conseguir efetuar a prisão. Esse outro também de um estupro. Aqui é ocorrido em que ano? Esse é de um estupro também ocorrido em 2010. Agora, esses crimes, como a gente fala aí das datas, um em 2006, os outros em 2010, são crimes, a gente já tá em 2021, né? Já passou um tempo, mas essas vítimas, elas carregam esse trauma, né? Tudo que viveram naqueles momentos. Daí a importância dessa justiça agora, né? É. A justiça foi feita, né? Eles foram condenados, agora já estão sendo... vão ser presos. Foram conduzidos à central de flagrantes, agora o sistema prisional. E essas vítimas, na época, elas receberam toda assistência, assistência social, assistência psicológica, que possuía na época, né? Assim, os conselhos tutelais sempre estão dando apoio, CREAS, CRAS. E como hoje também é feito. Qualquer denúncia, qualquer informação de crime, eu peço pra que compareça na delegacia, ou faça uma denúncia anônima no 18190, diz que denúncia, que a gente possa poder investigar. E é por isso que a denúncia é importante, pra que esses crimes não fiquem impunes. Claro, é. A denúncia é o início de toda a investigação. A partir da denúncia, a partir do boletim de ocorrência, que a gente toma conhecimento dos fatos e começa a proceder às primeiras diligências. Com relação a esse homem que foi preso, que é pastor evangélico, ele foi preso agora. Ele ainda mantinha as atividades com a igreja e ainda exercia esse papel de pastor? O que eu tenho conhecimento é que ele ainda exercia, que ainda era pastor. Ainda exercia as funções. E mesmo passado por tudo isso, essa questão desse estupro, tem alguma ligação com a igreja? A vítima seria da igreja ou não foi apurado durante as investigações? As informações que tem no processo é que não tem ligação com a igreja. Ele só era realmente exercer essa função religiosa, essa função de pastor. Não tem ligação nenhuma com a igreja em sentido de função, assim, não existia. Mas, assim, o fato dele estar continuando exercendo o papel de pastor, tendo cometido esse estupro, é preocupante, não é? É preocupante. E o que eu peço o alerta é o seguinte. Pessoas que saibam e que ele praticou o crime com outras pessoas, mesmo que tenham sido vítimas dele, que compareçam, mesmo que não tenha sido nos dias atuais, para que nós possamos investigar e ele responder por mais processos. Nesses casos, eles já foram encaminhados ao sistema prisional? Quais os procedimentos? Eles agora estão na central de flagrantes e logo em seguida vão para o sistema prisional, para o presídio. Essa condenação ainda cabe recurso ou não? Cabe. Todo processo criminal, como todo processo, tem em todas as instâncias a percorrer. É processo penal mesmo. Tá certo. Muito obrigada, delegada, pelas informações. Olha, Wilson, essas prisões, elas são importantes porque justamente traz aí o resultado final, né? Que é a prisão, essas pessoas que vão apagar agora por esses crimes cometidos, embora já tenha passado 14, 10 anos, mas é importante que agora tem esse desfecho. E daí a importância da denúncia, né? A gente sabe que são inúmeros casos de abuso sexual, estupros, que a gente noticia constantemente e que não podem ficar impunes. Daí a importância dessa grande operação que aí resultou na prisão dessas duas pessoas e esse outro que está ainda foragido. Eu volto com você. Muito bem, Maria. Muito obrigado. Mas antes eu queria fazer uma pergunta, doutora Adriana. Primeiro, parabenizá-la pelo trabalho brilhante. Eram três vites, eram três figurinhas que precisavam ser presas, né? Duas acabaram, dois alvos acabaram sendo presos e o terceiro, com certeza, em breve, também estará atrás das grátis. Eu queria só, pra gente poder entender, no caso desse pastor evangélico, por exemplo, essa garota de 12 anos, ela tinha relação com ele em que sentido? Ela era filha de algum fiel que frequentava a igreja, do qual ele era pastor, ou era parente dele? Como é que funcionava isso? E se ele está dizendo que isso era consensual, mesmo sabendo que a garota menor, até os 14 anos, é considerado estupro? Delegada, o Wilson Júnior está fazendo uma pergunta do estúdio. Primeiro, ele parabenizou o trabalho aí da equipe. Ele está perguntando o seguinte, com relação a esse caso do pastor evangélico que abusou, né? Estuprou essa menina de 12 anos. Qual que era a relação dele com ela? Era vizinha? Era conhecida? Ele sabia que ela era menor de idade? Inclusive, a senhora disse que tentou fugir com ela? Foi. Isso. Ela tinha 12 anos na época. Ele conheceu ela, né? Acredito que ia ter na própria igreja ou no bairro onde morava. É um processo bem antigo. Então, ele começou um relacionamento amoroso mesmo com essa menina de 12 anos. E, quando os familiares descobriram, ela já estava prestes a fugir com ele para o estado de São Paulo. E foi aí que a polícia conseguiu evitar essa fuga e começar as investigações. E hoje ele está sendo condenado, ele já foi condenado e está sendo preso na data de hoje. Possivelmente, a vítima já não tem mais essa ligação, já não tem, já tem todas as cautelas. Hoje ela já deve ser já maior de idade e elas não devem ter mais essa ligação com ele, nenhuma, nem devem ter mais nenhum contato. É, porque na época ele já tinha mais de 50 anos. E mesmo o fato, vale reforçar, que mesmo no caso ela consentindo, é estupro do mesmo jeito. É, estupro sim, porque o estupro de vulnerável, mesmo com consentimento, abaixo dos 14 anos, a violência é presumida. Então, é considerado estupro. É considerado sim estupro praticado com violência presumida. Ok. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos. Respondido, então, a sua pergunta, Wilson.